Essa aqui é a nuvem da prefeitura. Ela foi a casa, ó. A casa onde veio. A gente tá em Praga, capital da República Tcheca. E tá um frio fudido. Suponho que esteja uns menos 10. Menos 15 no máximo. Muito frio mesmo. Hoje é dia 23. Véspera do Natal. Véspera não, né? Quase véspera. Véspera da véspera do Natal de 2007. Estamos na feirinha de Natal que fica aqui numa praça do centro da cidade. Chamada Praça do Relógio. Não me pergunte que relógio que é. Porque eu não sei se é aquele. Aquele daquele castelo lá no fundo. Ou algum daquela torre belíssima ali no estilo gótico que... É... Puta que pariu. Maravilhosa. A Praga é uma cidade belíssima. Me surpreendeu muito. Esse é o primeiro vídeo, né? Da sequência que eu falei que eu ia fazer. Eu disse ali no aeroporto. Chegando aqui na cidade. E é isso aí. Ainda vai ter bastante. Porque essa viagem ainda nos reserva muitas coisas. Então... É... Eu pretendo postar tudo isso depois. E também guardar nos arquivos da família. Sei lá, alguma coisa assim. Aqui, ó. As feiras de Natal. Olha. Aqui é engraçado porque... No Natal, eles acreditam que é a época... Das bruxas. É... Nada a ver, né? Tipo, no Brasil a gente não tem nem um pouco dessa cultura. De que no Natal é a época das bruxas. Isso é engraçado. Então, é isso aí. Minha mãe tá falando pra eu ir com ela. Pra gente ver o relógio astronômico. Não, super... Estão todo mundo esperando. É... Vamos! Valeu, então. Vou continuar depois.